GeneStreets Records Resume Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar É noite de lua cheia, do mar vem sua brisa Oh, mariola fundeira, o cantador improvisa O nariz mocha na areia, fazendo prata no ar Vontade ouvir sereia, em seu culto me encantar Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar Oh, seria, 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 seria a rainha do mar Oh, seria, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar É noite de lua cheia, do mar vem sua brisa Oh, seria, 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 seria a rainha do mar Oh, seria, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar Oh, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, seria, seria a rainha do mar Oh, seria, quero ouvir o seu cantar Oh, seria, seria a rainha do mar Poeira, poeira Quero ver létrar no pé Quero ver ela nas cadeiras Levanta a poeira Poeira, poeira Quero ver létrar no pé Quero ver ela nas cadeiras Quero ver você, sendo alegria, sonho, fantasia, amor e prazer Quero ver você, uma noite inteira, o povo todo a levantar Poeira, quero ver Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver mamás cadeira, vai levantar poeira Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver mamás cadeira, quero ver você Se abrir pra vida, ensinar, corrida e também poder Quero ver você, uma brincadeira, com o povo todo a levantar Poeira, 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 quero ver letra romper Quero ver mamás cadeira, levantar poeira Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver mamás cadeira, quero ver você, sendo alegria, sonho, fantasia, amor e prazer Quero ver você, uma noite inteira, o povo todo a levantar Poeira, quero ver Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver mamás cadeira, levantar poeira Poeira, poeira, quero ver letra no pé Quero ver mamás cadeira, sacode a poeira Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver nossa bandeira, levantar poeira Poeira, poeira, quero ver letra romper Quero ver com a cadeira, sacada com o leite Boeira, boeira, quero me lembrar do pé